Quase quatro meses depois do assassinato, em maio deste ano no Sudeste Paraense, as polícias civil e militar prenderam neste domingo o acusado de ser o mandante do duplo homicídio, José Rodrigues, 43 anos, e o irmão dele, Lyndon Johnson, 29, apontado como um dos executores dos ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e a mulher dele, Maria do Espírito Santo da Silva. Os irmãos foram orientados pela polícia a não conceder entrevista durante a apresentação deles à imprensa. A dupla estava escondida em um barraco numa área de mata fechada, distante 52 quilômetros, no município de Novo Repartimento, Sudeste do Pará. Durante o cerco, foram apreendidos celulares, três armas calibre .38, munições, documentos e mais uma espingarda calibre .20, encontrada desmontada. Segundo a polícia, a arma usada no crime. Também foi localizada uma motocicleta, veículo usado pelos acusados no dia do duplo homicídio. Todo o material será levado ao IML para a perícia. As investigações agora são para localizar o terceiro envolvido na morte dos ambientalistas, identificado como Alberto Lopes Teixeira Nascimento, conhecido como Neguinho.